Bom, pessoal, na primeira parte da aula a gente terminou de discutir a questão histórica da evolução do pensamento sobre evolução. E na aula da semana passada eu tinha dito para vocês que a evolução era tanto uma teoria quanto um fato científico. Por quê? Porque é possível que a gente identifique uma série de evidências da evolução. Essa aula de agora a gente vai discutir exatamente isso. Quais são as evidências, quais são os fatos científicos que me permitem dizer a evolução realmente acontece. Certo? A gente vai ver uma série de pontos relacionados à evidência da evolução. Tanto, digamos assim, esse grupo de evidências estão divididos em três subgrupos. Aquele de evidências provenientes de espécies vivas. O registro fossilífero e as evidências que permitem a gente identificar uma ancestralidade comum. Certo? Então a gente vai estudar as evidências evolutivas pensando nesses três grupos de organização. Aí pensando primeiro, o que é uma evidência evolutiva? Primeiro a gente tem que partir do pressuposto que a evolução é um fato. Portanto, as populações mudam ao longo do tempo. Uma segunda questão, uma segunda premissa que a gente precisa ter em mente para entender as evidências da evolução é que todos os organismos vivos descendem de ancestrais comuns. Dessa forma a gente consegue encontrar nos organismos um conjunto de informações que podem ser dados morfológicos, dados ecológicos, dados bioquímicos, moleculares e comportamentais que me permitem identificar tanto que as populações mudam ao longo do tempo quanto que os seres vivos que existem hoje descendem de ancestrais em comum. E para isso eu posso usar tanto espécies vivas quanto espécies que já foram extintas. Que no caso são os fósseis. Certo? Quando a gente pensa nas mudanças relacionadas ao monitoramento de populações naturais a gente está preocupado numa escala da microevolução. Ou seja, de que maneiras as mudanças evolutivas impactam as populações. Porém, se a nossa preocupação é como as populações podem evoluir para espécies, gêneros, órgãos, famílias, reinos e assim por diante a gente vai estar muito preocupado com a questão das variações morfológicas e portanto com os eventos de macroevolução. Certo? Entenderam a diferença de microevolução para macroevolução? Beleza. Basicamente, aqui na disciplina de princípios evolutivos, a gente vai, digamos assim, utilizar uma boa parte da carga horária da disciplina para discutir eventos microevolucivos. Certo? A gente vai focar, na verdade, duas questões da macroevolução. A especiação e a questão da filogenia são formas da gente entender a macroevolução. Aí a disciplina que vocês vão ter no final do curso, aí realmente boa parte dela é destinada a macroevolução. Praticamente a disciplina inteira, o foco é macroevolutivo. Certo? Tem algumas questões que são microevolutivas, por exemplo, se a gente pensar na biogeografia de populações, que é um tema, né, que a gente vai discutir na disciplina no final do curso, essa é uma questão microevolutiva. Certo? Bom, então primeiro vamos falar das evidências em espécies vivas. E aí eu trago aqui um gráfico que tem um trabalho meu e da minha orientadora, né, que é a professora Cláudia Caralhietto, que a gente publicou em 2010, no qual a gente avaliou, por uma espécie de mosca, tá, da família Drosophilide, uma espécie que chama Asaprionos indianos, a gente avaliou a variação, né, da frequência de quatro alelos de um mesmo loco gênero, né. Então vejam aqui que esses gráficos, e assim a gente avaliou isso, pensando em populações oriundas, né, de uma mesma cidade, porém de áreas sem aplicação de ceticida e áreas com aplicação de ceticida. Então, como que a gente fez esse trabalho? A gente escolheu três cidades do Noroeste de São Paulo, né, eu fiz doutorado no Noroeste de São José do Rio Preto, então a gente escolheu três cidades dali da região, e aí essas cidades são Olímpia, Ibirá e Mirassol. Essas cidades são mais ou menos equidistantes, tá, entre si, e aí nós fizemos coleta, né, dessa mosquinha, dos apreônios indianos, tanto, né, por exemplo, numa praça ou numa área urbana, que não tem aplicação de ceticida, quanto num cultivar, né. Na verdade, as três áreas foram áreas de laranjais, tá, na época que eu fiz a coleta, os laranjais, eles eram relativamente comuns na região, e aí a gente avaliou a variação, né, de quatro alelos de um mesmo loco gênico, né, que codifica uma enzima que se chama esterase. Essas esterases, elas estão relacionadas tanto a processos de de digestão e outros processos metabólicos, mas também elas poderiam estar relacionadas, por exemplo, a mecanismos de resistência em ceticidas. E aí vejam que cada cor aqui na coluna representa a frequência de um alelo, certo? Então, se vocês analisarem, eu queria que vocês observassem aqui o que acontece com a frequência do alelo 3, tá, que é representado pela cor branca. Então, por exemplo, quando eu observo aqui Olímpia, sem aplicação de ceticida, vejam que esse alelo não foi detectado na população dessa área. Porém, quando eu analisei no cultivar de Olímpia, olha a frequência desse alelo, como ela foi alta. Olha o que aconteceu com o Ibirá. Ibirá na área sem aplicação de ceticida, a frequência foi mais ou menos 10%, tá vendo? Essa parte branca. se eu analisar a área de Ibirá que tem aplicação de ceticida, vejam que é quase o triplo da frequência e o mesmo ocorrendo com o Mirasol. Por que que essa é uma observação em espécie viva? Então, vejam que eu avaliei nesse trabalho, né, a variação na frequência alélica, pensando populações de áreas geográficas diferentes e sobre condições de seleção diferentes, né? Então, a gente tem aí três populações que estão em lugares diferentes e dentro dessas áreas geográficas eu coletei em áreas com aplicação de ceticida e áreas sem aplicação de ceticida. E aí vejam que interessante, em todas as áreas de aplicação de ceticida a frequência do alelo 3 foi maior do que naquelas áreas que não teve aplicação de ceticida. Certo? E aí, claro, né, aí teve variação, as variações para os outros alelos foi mais ou menos cada população apresentou uma variação diferente dos demais alelos. Teve variação na frequência alélica das populações? Ou as populações tiveram as mesmas frequências aléricas? Se teve variação nas frequências aléricas, portanto, teve evolução. Certo? Então, veja que esse gráfico aqui mostra uma evidência que as populações de isaprionis indianos estão evoluindo. E o ceticida pode ser um agente importante como pressão seletiva para a evolução dessas populações. Entenderam isso, pessoal? Entenderam que esse dado de frequência alélica que é obtido de uma espécie viva é uma evidência evolutiva? Beleza. Ainda desse trabalho de 2010, a gente analisou a população experimental. Porque, veja, isso aqui, o que eu fiz? Eu fui na natureza e coletei as populações, eu mostrei as populações. Aí, o que eu fiz? Eu fundei quatro populações com frequências variadas de cada um desses alelos. E isso em laboratório. E aí, eu submeti a essas populações à seleção por malachon, que é o inseticida. E eu fiz isso a cada três gerações. E eu acompanhei o que aconteceu com as frequências aléricas durante 30 gerações. E aí, eu tive esse resultado aqui. Vejam que aqui, cada um desses gráficos mostra o que está acontecendo com as frequências dos alelos ao longo das 30 gerações. Então, aqui no eixo Y estão as frequências desse alelo e no eixo X o número de gerações. Os quadradinhos indicam as frequências aléricas para as populações experimentais que eu expus ao malachon e os losangos eles representam as populações que não foram expostas, que seriam os grupos com o truque. Vejam que para o X3-1 não teve nenhuma tendência de variação. As variações foram todas aleatórias. Quando eu analiso o X2, o X3-2, o X3-3, o X3-4, a frequência de cada um desses alelos, vejam que teve uma certa variação, inclusive com uma tendência linear, que aqui a gente consegue perceber. Porém, o que chama mais atenção é o que aconteceu com o X3-3 e com o X3-4. Vejam que nas populações nas quais houve a aplicação do malachon, houve um aumento progressivo na frequência do X3-3. Está vendo? Aqui ele partiu de 0,4% para 0,4% para cerca de 90%, aqui 80, 90%, certo? O contrário acontecendo naquelas populações que não, onde não houve aplicação do malachon. Está vendo que a frequência dele foi caindo, chegando próximo do 0, aqui? Certo? Aí quando a gente olha o X3-4, vejam que a frequência do X3-4 aumenta sem a presença do inseticida e reduz na presença do inseticida. E o X3-2 ele varia de forma similar, tanto com malachon quanto sem malachon. Certo? Vejam que aí é um indicativo que o malachon provavelmente ele está atuando como um agente seletivo, principalmente pensando o alelo X3-4. Por quê? Porque quando tem malachon, o X3-4 ele reduz em frequência. Por outro lado, indivíduos que tem o alelo X3-3, eles tendem a sobreviver. Portanto, ter o alelo X3-3 é adaptativo num contexto no qual há pressão seletiva por malachon. Então, essa é uma evidência de que a evolução nesse sistema genético que responde ao malachon. Entenderam essa questão, pessoal? Então, vejam que eu tinha um indício das populações naturais e aí quando eu parti para a questão da exposição ao longo de gerações das populações experimentais, eu obtive uma frequência para a maior parte na verdade das réplicas que eu fiz, eu obtive 100% de frequência do X3-3 nas populações expostas. Pode perguntar, Sidney? Então, Galego, na questão e no caso, você sentiu uma diferença do habitat? na verdade? Na verdade, seria uma diferença no agente seletivo. Então, por exemplo, quando você olha aqui o gráfico do X3-3, aqui está vendo essa curva que sobe aqui? O que significa isso? Que à medida que a população vai sendo exposta ao malachon, porque o quadradinho significa a exposição ao malachon, à medida que a população vai sendo exposta ao malachon, vai aumentando a frequência do alerro X3-3. O contrário acontece naquelas populações que não há exposição do malachon. Então, na verdade, o que acontece é que em uma população tem a exposição ao longo de gerações ao malachon e na outra não tem. E aí você tem como resposta o aumento da frequência do alelo na condição de exposição e a redução da frequência daquele alelo sem a exposição. Entendeu? Entendi. Então, a questão é a seguinte, o inseticida ele, como diz, ele se adaptou a ele, né? É, na verdade, o inseticida ele agiu como um um seletor dos indivíduos que tinham o alelo X3-3. Porque se você fala que ele se adapta, você está dizendo que é lamarquista. Então, na verdade, quem tinha o alelo X3-3 conseguia detoxificar o inseticida. Quem não tinha, não conseguia. Por isso que você tem a queda na frequência dos outros alelos, né? Na presença do inseticida. O inseticida, então, selecionou o mais forte, o alelo mais forte. Isso, o alelo mais, que confere a resistência, no caso, que é o X3-3. Certo? Aí, a Giovana perguntou, professor, então, a gente poderia dizer que as evoluções ocorrem com maior intensidade em insetos e outros animais que em humanos? A questão, Giovana, que, por exemplo, a gente não conseguiria fazer um estudo desses com humanos, porque 30 gerações de humanos correspondem a 750 anos. Entendeu? O que eu consegui fazer em um ano usando inseto, eu precisaria de 750 anos para fazer em humanos. então, assim, tem um efeito, mas precisaria ter uma exposição durante 750 anos para a gente ter um resultado talvez similar a esse. Certo? A menos que haja um agente seletivo que ele tenha uma letalidade alta. Então, por exemplo, essa questão do COVID, do vírus, do SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, ele tem uma letalidade alta, porém, muitas pessoas também sobrevivem. Então, veja que uma parcela significativa da população acabou falecendo com a ação desse vírus. Se, por acaso, as pessoas que morreram não tiveram filhos, quer dizer que aquela suscetibilidade morreu junto com elas. É um olhar muito frio e calculista. Estou desconsiderando a questão emocional aí. Mas, basicamente, o grupo que sobreviveu ao COVID, em teoria, os descendentes tendem a ser mais resistentes, a menos que haja evolução do vírus, que aí também consiga burlar o sistema imunológico, que é o que está acontecendo com as cepas variantes. Essa palestra que eu coloquei no grupo, no módulo 1, o professor Louis Bernard, ele trata da questão do COVID, ele traz uma abordagem da seleção natural ao COVID, que se vocês puderem assistir, vai ser bem interessante. O COVID é um seletor natural, então? Ele é um agente seletivo, isso. Parasitas são agentes seletivos, aí você tem no caso de agentes químicos, são agentes seletivos, competidores são agentes seletivos, a presa pode ser um agente seletivo, se você é um predador e não consegue capturar, né? Eu ri do termo necessário para pesquisa, não do COVID, só para falar. Não, tudo bem. Mesmo porque essa situação do COVID é muito tensa, né, Giovana? Mas, assim, essa questão da, o caso do COVID é uma evidência da evolução, né? Porque essa questão de ter esse monte de cepa nova que está surgindo, e a gente está percebendo que também está variando a faixa etária, né? Você tinha lá uma mortalidade concentrada principalmente em pessoas com mais de 70 anos, e agora você tem uma distribuição, você ainda continua, né, tem uma concentração ainda nessa faixa etária, porém aumentou a frequência de pessoas mortas com idades inferiores a 40 anos. Professor, então, seriam três alelos, a pessoa que tenha os sintomas graves, os que têm sintomas leves, e os que não possuem sintomas. É, na verdade, pode ser muito mais que isso, viu, Ana? Porque, por exemplo, talvez seja um conjunto de genes que confere nenhum sintoma para a pessoa, pode ser que tenha um outro conjunto de genes, e aí você pode ter variantes, né, para esses genes que conferem uma, digamos assim, um impacto intermediário e você tem aquelas pessoas que são, que não sobrevivem. Então, pode ser, na verdade, é bem provável que seja muito mais do que um gene para cada grupo desses. a gente organiza em grupos, assim, mas, acho que para facilitar a compreensão, a gente tem que pensar, por exemplo, uma pessoa que ela não tem sintomas, na verdade, ela pode ter um ou outro sintoma mais leve, e o grupo que não tem sintoma algum, zero, 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 que não tem nem perda de olfato, nem dor de cabeça, nem cansaço, nada, 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 esse grupo aí a frequência é bem baixa. Então, você tem, mesmo pensando nessa questão, você tem um contínuo, né? Então, provavelmente, isso deve ter, assim, um sistema um pouquinho mais complexo. Professor, tem uma pesquisa também falando da relação da tipagem sanguínea, né, com o COVID. Tem alguma... Nem me fala, Gabriel, porque eu sou tipo alto, eu sou... É, tipo, é mais suscetível. Então, a gente quebra... No caso, por exemplo, a minha origem é ibérica, né? Eu não tenho familiares aqui que têm origem aqui no Brasil, né? A minha origem toda é lá. Mas a pênis ibérica tem um predomínio do tipo A. Por isso que aqui no Brasil tem um predomínio do tipo A. Porque, basicamente, a colonização, ela foi feita com europeus da pênis ibérica. Teve italianos que vieram depois e tudo mais, mas, assim, muitos portugueses vieram e eles trouxeram junto o tipo A. Então, aqui no Brasil, a suscetibilidade, ela tende a ser alta, né? Porque, por exemplo, os índios, eles tendem a ter uma frequência mais alta do tipo O. E as populações africanas, aí a variação é muito alta, né? Porque depende de qual origem. Mas, basicamente, aqui no Brasil, você vai ter bastante tipo A e bastante tipo O. São os dois tipos mais comuns. A minha irmã, inclusive, pegou Covid e o meu cunhado também. A minha irmã é do tipo A e o meu cunhado é do tipo O. E, assim, o meu cunhado, ele tem aquele fator de risco da obesidade. Mas a minha irmã sentiu muito mais do que ele. Domingo mesmo, eu achei que ia ter que levar ela para o hospital porque ela teve palpitação, sua dor e falta muito, esse muito cansaço, sabe? Já ele, só uma dor no corpo. Mas, graças a Deus, passou, está tudo bem. Ah, que bom, viu, Gabriela? Porque... Eu estava lendo esse estudo da tipagem sanguínea e eu meio que correlacionei com os dois, né? Que ela do tipo A sentiu mais do que ele. Do que era o tipo A. É que tem essa questão do tipo A, mas tem outros fatores, né? Porque, assim, na verdade, é um conjunto de fatores. É que o tipo A te torna um pouquinho mais suscetível. Sim. Mas não quer dizer que você efetivamente vai apresentar sintomas, né? Você mesmo sendo tipo A. É que aí você tem outros agravantes, né? Eu vi uma pesquisa que, por exemplo, donos de gatos tendem a ter menos sinais clínicos do que pessoas que não têm animal de estimação, né? É. Gatos e cachorros, né? Isso. Mas gato mais que cachorro. É. E gato tem um problema. Gato pode desenvolver a doença, né? Inclusive, eles ficam doentes com Covid. Mas parece que tem a convenção que o gato ativa alguns anticorpos que podem tornar um dono de gato mais... menos suscetível à doença. Então, por exemplo, eu sou dono de gato, mas eu sou tipo, ah, então pode ser que... Aí você vai sumando os fatores, pode ser que na hora que você some e diminui, pode ser que tenha uma positividade. Mas eu não quero testar, tá? Eu preferia não pegar Covid. Não peguei até agora. Eu gostaria... É, não, obrigado. Passa a vez, né? Eu tô brincando. Passa a vez pra ninguém, não. Não quero que ninguém pegue, não. Pelo amor de Deus. É uma loteria isso aí. A gente não sabe com o corpo da gente vai responder, né? Isso. Um amigo meu morreu, ele tinha a mesma faixa etária que eu, ele não tinha nenhuma comorbidade, pegou, foi entubado. Porque, assim, pessoal, quando a pessoa é entubada, a chance de sobrevivência dela é de 20%, só. Sim. Entendeu? E quando a pessoa vai pra enfermaria, enfermaria, a chance é de 75%. O que que significa isso? Mas isso envolve várias coisas, né? Doenças hospitalares. Sim, sim. Mas, assim, se você, por exemplo, pega o Covid, você precisa ir pra enfermaria, se pensar só na estatística, você tem a chance de 25% de morrer. Entendeu? Se você é entubado, a tua chance é de 80%. Então, assim, porque, claro, né? Tem os fatores que agravam e tudo mais. Mas, assim, quando a pessoa pensa em ah, eu vou participar de uma festinha porque não vai dar nada. Se por acaso você for uma dessas pessoas que vai precisar receber oxigênio na enfermaria, a chance de você voltar viva é de 75%. Se você, por acaso, for dessas pessoas que vai ser entubada, tua chance de voltar viva é de 20%. Sabe? Acho que se as pessoas pensassem isso, elas iam evitar, por exemplo, não usar máscara, não passar álcool em gel, não evitar aglomeração. Eu acho que se elas pensam, porque é meio assustador, sabe? A gente não sabe como o corpo da gente responde, só que se a gente cair numa dessas a gente pode ser um dos infelizes aí que é... Entendeu? Não gosto nem de pensar, gente. É meio... Foi entubado e ele curou do COVID, mas ele ficou no hospital ainda um bom tempo tentando tratar as sequelas, né? Sim. E ele foi entubado, aí fizeram, depois fizeram uma traqueostomia nele e ele recebeu alta da UTI e foi para a enfermaria. Foi para a enfermaria na segunda, a gente recebeu notícia que ele estava melhorando, na sexta ele faleceu porque pegou uma bactéria no hospital. É, porque você está imagino, o teu corpo, o fato de você estar nessa situação de internação, teu corpo, porque você não vai estar se alimentando, você não vai estar se exercitando, você não vai estar tomando sol, então teu sistema imune começa lá para baixo, né? Então você fica muito suscetível mesmo essas doenças oportunistas. Imagina um ambiente, né? Um ambiente que circula esses micro-organismos, né? Porque não tem como controlar 100%. É bem assustador, credo. Jéssica, pode falar. Então, eu queria que o senhor me explicasse novamente essa parte dos 20% dos pacientes que foram entubados, porque o meu pai está entubado, entendeu? E agora eu fiquei assustada. Não, mas você tem que pensar que assim, a Ana, ela trouxe uma questão que é importante, né? Sim, sim. Que tem os fatores lá que aumentam a probabilidade. Sim. É que, na verdade, quando eu disse isso, é que, claro, né, a gente torce que as pessoas, depende do hospital, a taxa varia, mas isso é um valor, digamos assim, um valor médio. Mas eu falo isso porque, por exemplo, quando a pessoa vai pensar em aglomeração e não usa a máscara, ela precisa pensar nessa estatística. Entendeu? Mas o seu pai vai recuperar, viu, Jéssica? Pode ter certeza. Ele foi entubado hoje, os médicos entubou ele porque, assim, ele está respondendo o antibiótico bem, porém, ele está com 90% do pulmão comprometido, então, tipo assim, ele está muito, muito cansado. Aí eles resolveram entubar ele para ele descansar um pouco o pulmão, porque ele estava muito exausto, né? Exato. Fora isso, o resto está respondendo super bem, sabe? A medicação, os outros órgãos, assim, está tendo resultado bom, sabe? Aí agora, o senhor falou, eu fiquei um pouco assustada. Não, mas tem que considerar isso que a Ana trouxe, é importante mesmo, né? Que tem uma série de fatores, que na verdade, quando a gente pensa na média, é 20% volta. Só que, por exemplo, se o teu pai está respondendo bem o tratamento, ele está mais perto dos 20% do que dos 80%, entendeu? Sim, sim. Se ele não tem comorbidade anterior, ele está mais perto dos 20% do que dos 80%. Entendi, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, igual aquele ator, o Paulo Gustavo. Ele também chegou nesse ponto, só que só entubaram ele porque, para dar mais força ao pulmão dele. Mas ele estava bem, estava respondendo bem. Só entubaram para dar um descanso para o pulmão, para o pulmão se recuperar mais rápido. Exatamente, exatamente. Aí fizeram outros tratamentos, né? Porque, obviamente, você precisa de uma taxa X de oxigênio, por isso que ele está fazendo tipo uma, não é bem uma diálise, né? Ele está fazendo um tratamento que ele oxigena o sangue direto, né? Sem ser via sistema respiratório. Que é justamente para reduzir o impacto no pulmão. A gente não pode pensar só no pulmão, a gente tem que pensar em todos os fatores, exemplo, doenças hospitalares, o histórico do paciente, tem que pensar em tudo. A idade. Se a gente for pensar só no fator do pulmão, vai ser uma coisa que vai causar muito medo. Mas a gente tem que pensar ao todo. Sim. É que, na verdade, quando a pessoa chega ao óbito, é porque já criou uma situação que pode ver quando tem lá, morreu, quando tem o detalhamento das complicações do Covid, né? Não é de parada respiratória que a pessoa morre, né? Ela pode ser generalizada, é outras coisas. na parada respiratória. Meu avô, há 15 dias atrás, ele faleceu também de Covid, mas não foi por conta, ele foi para ser entubado e ele deu uma parada cardiorrespiratória, né? Mas, assim, foi por conta do Covid, mas a questão do fator, de outros fatores, não é por causa do pulmão, sabe? A própria anestesia, né, Jéssica? E no caso, a parada respiratória, a própria anestesia, questão de idade, é bem complicado essa questão da anestesia. Sim, 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 exatamente. É difícil, mas vai dar certo, eu tenho certeza. Vai dar certo, não, vai dar certo. Ainda bem que, Ana, obrigado por você ter feito a ressalva, é que eu falo isso para os alunos mais jovens, porque eu sei que a questão da aglomeração é uma coisa que a tentação para quem é mais era igual, eu não, aglomeração a gente nem liga tanto, não é mais, mas vocês que são mais jovens, a gente fica, eu fico preocupado de uma forma mais catastrófica, tá, mas assim, tem, realmente são vários fatores que interferem, né, mas quando vocês forem aconselhar alguém, assim, que está, sabe, correndo risco, talvez valha a pena ser mais catastrófico do que tão racional, certo? Por exemplo, gente que nunca usa máscara, né, tem gente que eu tenho vontade de parar na rua e falar assim, filho, põe a máscara no meu fio, porque você está me colocando em risco, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu me seguro, sabe, me seguro, mas é coisa de, gente, a gente vai ficando, a gente vai ficando meio ranzinha, assim, aí deixa eu ver a Jéssica, você vai notizar a respeito do primeiro animal que possui gênero de planta no DNA, Jéssica, eu vi alguma coisa, eu acabei não lendo, você não tem essa matéria não, né, porque aí tem que ver como que esse gênero de planta pode ter ter sido introduzido no genoma do animal, porque aí está com cara de uma coisa que se chama transferência horizontal, né, como que isso pode acontecer? Ah, na verdade, eu acho que eu coloquei, não foi eu coloquei no grupo esse artigo, não, é daquela mariposinha, não é? Que ela está com o gene da, que ela é tipo uma herbívoro de uma planta comercial, e ela está com DNA, está com algum gene dessa planta, não é essa a matéria? Que é uma mosquinha, que ela é uma praga de planta, eu acho que eu até coloquei como leitura complementar. Ah, então, o que acontece, Jéssica, por exemplo, quando esses bichos, eles são praga, então, veja que eles têm contato direto com a planta, não é muito incomum que um parasita, que, por exemplo, um ácaro, que pode, que seja onívoro, que se alimente da planta, se alimente do animal, ele pode levar o gene da planta para o animal. Ou o próprio fato desse organismo ele ser um, quase que um parasita da planta, pode levar em algum momento a incorporação do DNA dessa planta. Certo? Eu preciso ler esse artigo com mais detalhe, eu vi que é um caso de transferência horizontal, inclusive, acho que foi eu que coloquei mesmo esse artigo lá no grupo, pô, eu preciso ler ele de novo. Mas aí depois eu comento mais, mas tem, provavelmente foi um processo de transferência horizontal. Certo? Que é uma evidência de evolução também, né? Porque a gente não espera, por exemplo, que um, que DNA de origem tão distante, ele esteja, por exemplo, um DNA de planta que está muito distante do DNA de animal. A base, a origem evolutiva ancestral comum é muito antigo. Tem a, é anterior até a diversificação de animais e plantas, né? Tem a ver com a diversificação lá daquele grupo de protistas, né? Que, na verdade, é um grupo artificial. Que aí você tem os ancestrais dos animais a partir de um ramo evolutivo de um grupo de protistas e as plantas de outro grupo evolutivo. E aí, quando você encontra o DNA, com essa proximidade, provavelmente foi transferência horizontal, né? Quem vai fazer esse plano de evolução humana, a gente vai discutir, por exemplo, que considerando a questão dos fósseis, a gente separa o chimpanzé de homem há mais tempo. Só que, quando a gente utiliza o DNA, dá uma diferença de mais ou menos dois milhões de anos para a datação do fóssil. E o que significa isso? Que quando, por exemplo, o ancestral comum foi havendo a especiação, né? E aí, uma linhagem evolutiva foi para os chimpanzés, a outra foi para os humanos, nesse primeiro momento da especiação, os ancestrais humanos e os ancestrais de chimpanzé, na verdade, não eram duas espécies diferentes. Eles eram da mesma espécie. E aí, o que aconteceu? O cruzamento entre essas espécies. E aí, a partir desse cruzamento, o DNA, né, o DNA de chimpanzé é encontrado no genoma humano hoje. E o DNA do humano é encontrado em chimpanzé hoje. Porque tem a ver com esse DNA mais ancestral, né? E aí, quando diferenciou as espécies, efetivamente, aí não tem mais cruzamento, formação de descendente fértil. E aí, efetivamente, as linhas se separaram. Então, a data de fóssil dá uma data, só que quando eu pego o DNA é como se a gente considerasse um ponto mais aqui na filogenia, né? E a gente vai discutir isso depois na disciplina de evolução humana, que é bem bacana essa parte. Que também é uma evidência de evolução, né? Por que que o dado do fóssil dá diferença em relação à DNA? Porque o fóssil considera só a questão morfológica, né? Só que pode ter havido troca de DNA mesmo nesse período transitório, né? Entre as mudanças de morfologia. E aí, nós não temos o registro fóssilífero dessa etapa intermediária. Porque, provavelmente, foi uma etapa mais rápida, o registro fóssilífero é probabilístico, ou seja, quanto mais indivíduos tiverem com aquele estado de carácter, maior a probabilidade de fossilizar. se é uma etapa mais curta no tempo, então a chance de ter fóssil é menor, porque o número de indivíduos que vão passar por aquele estado de intermediário é menor. Certinho, pessoal? Mais alguma dúvida em relação a essas coisas que a gente estava discutindo aqui? Beleza. Bom, pessoal, um trabalho com os tentilhões, então veja, o Darwin detectou que havia variação nos bicos de tentilhões e essas variações estavam relacionadas ao tipo de alimento. Essa é uma evidência da evolução. Um estudo foi realizado com tentilhões e aí se acompanhou o que aconteceu com o tamanho do bico ao longo de um período que tinha chuvas normais e depois num período que houve uma seca persistente. E aí se vocês analisarem aqui esse gráfico, então veja que aqui são os diferentes tamanhos de bico que foram encontrados. Veja que o tamanho médio dos bicos estava em torno de 9, 10 milímetros. Certo? No período de chuvas normais. Se a gente analisar a abundância de sementes ao longo desses anos aqui, a gente vai perceber que há uma abundância de sementes. Veja aqui que há abundância de sementes ao longo de período de chuva e desses anos aqui que não teve chova onde tem a seca aqui. Então veja aqui, ao longo aqui, esse gráfico é de 76. Está vendo? Então essa aqui é a média. Se a gente analisar aqui o tamanho de sementes em 76, a gente vai ver aqui que havia uma grande disponibilidade de sementes nesse ano. Quando houve essa seca, que foi em 1978, vejam que o tamanho médio do bico aumentou um pouco de tamanho. Então ao invés de ser um tamanho médio de 9,5, ele foi um pouco acima de 10. Se a gente analisar o que aconteceu em 78 com a disponibilidade de sementes, vejam que praticamente não tem muita semente. só que se a gente analisar o que aconteceu com o tamanho médio das sementes, vejam que no primeiro momento o tamanho médio é grande e depois o tamanho médio da semente vai reduzindo. Então isso talvez se reflita no tamanho do bico. Então houve uma seleção nesse período de seca que favoreceu o aumento no tamanho de bico de forma que os pássaros que sobreviveram eram aqueles que tinham bico maior, que conseguiam se aproveitar dessas sementes maiores e que estavam em baixa quantidade. Porque a seca o que a seca fez? A seca levou a redução na quantidade de sementes ao mesmo tempo que as sementes que sobraram eram aquelas que conseguiam reter maior quantidade de nutriente. Certo? Então uma semente maior reteria mais nutriente tem um risco menor de secação e de perda de capacidade embrionária. E aí, claro, os pássaros que tinham bico maior eles tinham mais vantagem do que aqueles que tinham bicos menores. Ana, eram estatisticamente visíveis. O desenho aqui, não sei se vocês conseguem perceber, é que é claro, quando você faz a medição e aí você faz o teste estatístico da diferença, mas está vendo que o bico aqui, o bico aqui à esquerda, ele geralmente é menor que esse bico à direita? Não sei se você consegue perceber, mas basicamente a menor diferença é nessa escala aqui. E se parar para pensar que é um ano só, o tempo de separação de uma situação com chuva na armadura e uma situação de uma seca mais intensa foi de um ano só, e aí você ainda consegue ver isso na mudança morfológica, é um achado bem interessante e uma evidência de evolução rápida para esses pássaros. talvez por isso que o Darwin conseguiu, na verdade ele acabou utilizando os tentilhões como uma referência, mas provavelmente deve ser algo da biologia dessas aves, essas mudanças mais rápidas devem ser algo característico da espécie, do grupo, não só da espécie, do grupo. Tá, Iná, você ia perguntar alguma coisa? Parece que você desligou, se abriu o microfone. Ah, tá, beleza. Ana, você entendeu essa questão? Não sei se dá para ver. Deixa eu só perguntar, ele notava isso a cada nascimento de um novo tentilhão? Não, eles fizeram a mostragem e aí eles mediram os bicos. Entendeu? Ele mostrou aí, na questão da época da chuva, eles conseguiram mostrar 751 tentilhões. E aí aqui é a distribuição para esses 751 tentilhões. Na época da seca, eles conseguiram observar só 90. Então, tá vendo que teve uma queda do tamanho populacional também, que foi bem brusca? Sim. E aí eles mediram esses 90 tentilhões e aí eles conseguiram esse tamanho médio. Essa diminuição, então, se encaixa na seleção natural? Sim. O que deve ter acontecido? Você tinha lá um universo de 751, que representa uma população muito maior que isso. a seca muito forte eliminou todos aqueles pássaros que tinham bicos menores do que esse tamanho médio de 10,5 milímetros. E aí, claro, quem sobreviveu? Aquela parcela que tinha mais ou menos tamanho de bico. Se você analisar aqui, o grupo que tem mais ou menos esse 10 e pouquinho, tá vendo que é composto mais ou menos por umas... aqui vai ser um valor entre 30 e deve ser um valor de 45, tá vendo aqui? Que é mais ou menos 45 aqui, se bem que a gente pode considerar aqui, porque está um pouquinho para frente do 10, esse pico aqui, esse pico corresponde a mais ou menos 60 aves. Então, veja que interessante, daquele grupo de 751 aves que eles mostraram, mais ou menos 60 tinha o bico desse tamanho que apresentou um tamanho médio mais favorável. E aí, quando eles fizeram a reamostragem, o tamanho era de 12 aves, mas, proporcionalmente, se a gente parar para pensar, é maior do que a proporção do que tinha aqui na situação com chuvas. E hoje, os centilhões são dessa forma? Não, tem estudos mais recentes mostrando que teve variações, tem muitas variações com bico de centilhão. Se você procurar bico de centilhão, esses estudos que mostram a variação morfológica, eles são bastante comuns, não só para a questão de seca e questão de chuva. Tem estudos que mostram, por exemplo, à medida que as ilhas foram sendo ocupadas por populações humanas, também varia a disponibilidade de semente e aí você tem a variação no bico também. Então, isso já entra no espaço geográfico? Entra no espaço geográfico e nos fatores seletivos, né? Então, por exemplo, naquele caso ali, seria um fator abiótico, seria a disponibilidade de recurso hídrico. Que, na verdade, interfere na disponibilidade das sementes. E aí, o que vai interferir no bico dos tentilhões é o tipo de semente disponível para eles comerem. Entendeu? Então, você tem aí a seleção. Você tem, na verdade, a seleção em vários níveis aí, né? A seleção ocorrendo em relação às sementes, tanto a quantidade de semente produzida quanto ao tamanho da semente, tamanho médio das sementes. e isso, por sua vez, vai interferir no tamanho do bico dos tentilhões. Questão de ocupação humana. A ocupação humana interfere, por exemplo, na distribuição de algumas plantas. E aí, essa distribuição de planta culmina também no tipo de alimento disponível. A ocupação humana, então, entra em populações diferentes, né? No uso do espaço geográfico por populações diferentes. Só que, ao invés do fator seletivo ser um fator abiótico, no caso, disponibilidade de recurso hídrico, passa a ser um fator biótico, atividade antropogênica, né? Que o ser humano, ele interfere muito, né? Na variação. As condições diferentes entram no frio e no calor. No frio, no frio não. Na seca e na umidade. Na umidade. Para o dentilhão, né? Entendi. Se você, por exemplo, no caso de... Eu acho que na aula de hoje eu vou mostrar um resultado que tem a ver com temperatura. Por exemplo, tem um outro loco gênico que um alelo é mais comum em áreas mais frias e outro alelo é comum em áreas mais quentes. Que aí é o fator temperatura. Porque a enzima, na verdade, ela é a mais... Uma variante é mais ativa em temperatura mais baixa e outra variante é mais ativa em temperatura mais alta. Então, por exemplo, a medida que você vai chegando perto do Equador, um alelo é mais frequente. A medida que você vai se distanciando do Equador, o outro alelo vai ficando mais frequente. Professor, isso se encaixa também na reprodução. Não se encaixa. Porque algumas espécies se reproduzem em um tempo exato. Vou te dar dois exemplos. O pessoal que eu oriento, a gente tem um grupo de estudos que toda semana a gente discute um artigo científico. E hoje a gente discutiu de uma formiga invasora. Ela é uma formiga invasora, só que ela só é encontrada em região temperada. Então, essa formiga, a origem dela é na Itália, só que ela é encontrada em vários países da Europa e no Canadá. Ela chegou até o Canadá. Só que você não encontra fora, tem uma determinada latitude que você não encontra mais. porque aumenta a temperatura é o fator que limita a distribuição da espécie e a temperatura. Essa espécie que eu estudei no doutorado e que eu estudo até hoje, que é asatronos indianos, ela tem uma certa plasticidade de temperatura, porém ela tem um limite de quase 45 graus de latitude. Você não encontra a espécie em regiões com mais de 45 graus de latitude. Que aí, essa região de latitude a temperatura é baixa demais porque tem a ver com a motilidade de espermatozoide. Com temperaturas abaixo, temperaturas médicas abaixo de 15 graus, o espermatozoide não tem motilidade. Portanto, não tem fecundação. Então, às vezes, você até encontra a espécie viva, mas ela não se reproduz porque o espermatozoide não consegue se locomover. Com os humanos não daria certo para fazer essa pesquisa, no caso de reprodução. De temperatura, não porque a gente é endotérmico, então a temperatura do ambiente não interfere. Entendi. A gente não depende disso aí, não. Mas, por exemplo, outras coisas podem interferir. Por exemplo, questão de uso de roupa. Tem estudos que mostram, por exemplo, que roupas muito apertadas elas reduzem a produção de espermatozoide. Por exemplo, coiaça muito apertada ou usar muita calça jeans reduz a produção de espermatozoide. Então, isso pode ser... Aí, no caso... E isso, no caso, entraria em condições. Sim. Mas aí, veja que é uma... Esse indivíduo, ele deixa você produzir. É que aí, no caso, é uma... Não tem como falar de área geográfica. Não, porque você pode usar calça jeans em qualquer lugar, né? Sim, exatamente. Mas, um outro exemplo. É porque, para a gente, é muito complicado porque a gente tem deslocamento global. Mas, se você parar, por exemplo... Nosso país, aqui no Brasil, é tropical, então... Mas, é miscigenado, né? A gente... As populações originais daqui são os índios, né? Só que aí, a gente tem muita população que veio depois. Então, a gente não consegue ter um padrão biogeográfico aqui porque você tem a miscigenação. Entendi. Mas, se você pensar na origem, então, por exemplo, populações africanas, né? Da região do Nilo. Elas são populações... Os indivíduos, né? Dessa região que é mais próxima do Equador, eles são magros e altos. E de pele escura. E as três características são adaptativas, né? Porque o indivíduo magro e alto, ele consegue se deslocar de forma mais veloz e ele tende a perder menos água porque a área de incidência no sol, como ele é magro, a incidência tende a ser menor. E a pele escura é um fator de... atua como um filtro, né? Mas tem sim população original, né? As atuais hoje estão mais misturadas. E aí, se a gente pensar as populações originais das regiões de alta latitude, por exemplo, os esquimós, eles têm uma configuração corporal completamente diferente. Eles são baixos, são mais corpulentos e a pele é mais clara. Professor, mas a gente pode pensar também igual nos Estados Unidos. A taxa de obesidade é enorme em comparação ao Brasil, certo? Mas aí tem a ver com a questão cultural, né, Ana? Que é o tipo de alimento... Aí não teria como a gente fazer uma pesquisa sobre isso? Porque, assim, a obesidade também interfere na reprodução. Sim, sim. Só que aí você tem um fator que pode estar relacionado... É que depende, assim, o indivíduo, ele chega à obesidade em qual idade, né? Aí, por exemplo, durante... quando ele tem o período reprodutivo dele, ele era obeso ou ele se torna obeso depois? Que depois que ele reproduziu, não interfere mais, entendeu? Entendi. Que aí talvez... Sabe o que poderia ser legal fazer? Talvez um levantamento dos indivíduos obesos, né, se tiver algum relato sobre isso, e as faixas etárias. E aí também fazer um levantamento de qual é a idade média que as pessoas têm filhos. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então você tem, assim, obesidade, idade e idade média de filhos. E aí você compara. Entendeu? Se, por exemplo, a média de idade que as pessoas têm filhos é 25 anos, por exemplo. Seria igual essa pesquisa que você mostrou. Isso. Mas no caso do... No lugar do inseticida, entraria a obesidade. A obesidade. E aí você pode, talvez, propor um cenário, né, que a obesidade pode ter... algum tipo de impacto reprodutivo. E quer dizer, se essa situação da obesidade nessas faixas etárias se persistir por muito tempo, pode ser que isso tenha um problema no tamanho populacional. Né? Você pode inferir. Só que uma pesquisa dessas, ela não seria aprovada, porque... o ser gordo é uma opção, né? Não é bem uma opção. Na verdade, é um estado do ser humano. Né? Igual ser negro, ser branco, ser gay, ser hétero. Então, você tem essas questões aí que elas... que a pessoa, não necessariamente ela escolhe ser gordo ou escolhe ser magra. Né? A biologia dela torna ela gorda ou torna ela magra. Entende? E aí, você pode entrar numa questão de gordofobia, por exemplo, trabalhar com uma questão dessas. Entendi. Então, pra falar de reprodução, não teria como a gente pegar estereótipo. É, não pode pegar estereótipo, porque pode se criar um problema ético, né? Você entra num... Na verdade, você entra numa questão ética. a menos que esse tipo de resultado ele tenha um impacto pra saúde. Mas, por exemplo, dá pra dizer que 100% dos casos de obesidade, a pessoa, ela consegue efetivamente mudar esse estado? Seja por qualquer motivo que seja, né? Seja por uma questão biológica, seja por uma questão mesmo de modo de vida. A gente pode interferir no modo de vida do outro? Eu só posso fazer uma pesquisa assim, então, quando se trata de genótipo, quando se fala de seres humanos? Ah, sim. Por exemplo, você pode fazer um estudo mostrando que tem alguns genes que tornam indivíduos mais propensos à obesidade. E aí, você poderia, talvez, procurar um estudo que esses genes que tornam uma pessoa mais propensa à obesidade, eles poderiam estar relacionados também à baixa fecundidade. Entendeu? Aí você poderia até fazer um estudo assim, né? Não seria muito simples fazer e o Comitê de Ética poderia criar alguma situação ali. É, porque você pode criar um estado de constrangimento para a pessoa, né? Que participar da pesquisa. Mas seria viável se você partir dessa questão, né? Da questão biológica. Trabalhar, por exemplo, com esses sistemas biológicos e tentar achar uma relação, né? Entre genes de obesidade, perda de... Algum impacto na questão reprodutiva é uma questão, né? Ou gene de obesidade relacionado, por exemplo, com o aumento da probabilidade de tumor, né? Porque aí você tem um impacto na saúde, né? Na saúde pública em geral. Porque o indivíduo que tem câncer, ele é... É uma questão muito problemática para ele, mas também é uma questão para o sistema de saúde. Porque o tratamento é um tratamento longo, é um tratamento oneroso, entendeu? Então tem que ser uma questão dessas que aquele estado do indivíduo, ele cria algum tipo de impacto para o coletivo. Aí é possível pensar. Entendi, obrigado. Mas é bem... É assim, é um caminho muito delicado, tá? Trata com essas questões. Bom, pessoal, eu tinha comentado com vocês, né? Uma outra evidência da evolução são os órgãos vestigiais, que até para mostrar que a evolução não é progressista, né? Porque se a evolução só fosse progressista não existiriam órgãos vestigiais, obviamente, né? Porque o órgão vestigial é justamente uma estrutura que ela está atrofiada, mas que ela existe ali naquele corpo, ou seja, tem um custo energético para a produção dela. E aí alguns exemplos, né? Por exemplo, a presença de resquício de patas em serpentes, a questão do apêndice vermiforme, né? Que em mamíferos herbívoros ele é bastante grande, no caso, de humanos ele tende a ser menor. Existem, por exemplo, certos mamíferos que nem apêndice apresentam, que isso indica que é uma parte do intestino que foi atrofiando ao longo do tempo, né? Mas isso não é uso e desuso não, tá, gente? Então, imagine, por exemplo, que tinha indivíduos que o intestino apresentava uma um intestino menor, mas aí tinha esse, digamos assim, essa como que a gente pode chamar? Porque o apêndice, na verdade, é como se fosse uma parte do intestino que está atrofiado. Então, alguns indivíduos nascem, né, com esse, nasciam, né, com esse, essa região do intestino atrofiado, outros não. Quem tinha essa região atrofiada gastava menos energia e a digestão era mais, a absorção de nutrientes era mais eficiente. Quem não tinha era o contrário. Então, a chance de sobreviver e reproduzir desses indivíduos que tinham, né, o apêndice vermiforme era maior do que aqueles que não tinham. E aí, por seleção natural, você espera que fique, né, o órgão vestigial. Outro exemplo, né, é a questão das atrofiadas, né, nas aves kiwi, que elas têm uma adaptação muito grande para o trocamento intelectual, então elas têm lá um resquício, né, dos membros superiores, porém elas não têm esses membros desenvolvidos, né. No díptero, insetos podem apresentar nenhum, um ou dois pares de asa, né, mas no ancestral apresentava dois pares de asa. Na ordem díptera, esse número de asa é reduzido a um par ao invés de dois, porém, quando a gente olha a morfologia, analisa a morfologia, a gente vai identificar, né, dois pares de asa, um par de asa atrofiado, que é chamado de alterno, abaixo do par de asa funcional, tá. O sacro, né, o cóccix, também é um órgão vestigial, que tem uma relação com a presença de cauda, e o músculo eretor do pelo, que nós temos, humanos temos, né, então quando a gente sente frio, ou tá excitado, ou fica nervoso, é que cada pessoa responde de um jeito, né, quando fica emocionado, então nossos pelos se eriçam, porém, a musculatura desse eristar de pelo tá relacionando ao aumento de tamanho com uma função de defesa, então, por exemplo, quando o gato fica nervoso, ele eriça os pelos e parece que ele tem o dobro do tamanho que ele de fato tem, então, esse é o mecanismo que ajuda a assustar a competidora e afastar predadores, né, só que no nosso caso, esse mecanismo, ele não é funcional, então a gente tem essa musculatura, claro que não é uma musculatura tão eficiente igual a um gato, porque ninguém vai arrepiar do cabelo ficar igual a um gato arrepiado, né, mas indica que é um carácter que se tornou vestigial na gente, mas que estava presente em algum ancestral dos, provavelmente, dos mamíferos, certo? Pessoal, dúvida em relação ao órgão vestigial? A Giovana perguntou do dente do siso, os dentes do siso, parece que eles estão, eles estão sendo perdidos por deriva genética, viu, Giovana? Porque eles não, realmente, eles não têm função biológica, porém, eles não são, eles não provocam, quem tem dente do siso não é menos, não tem menor chance de sobreviver do que quem tem, entende? Só que o que que vai acontecendo? À medida que os indivíduos vão nascer sem dente do siso, vai aumentando a frequência desse gene, né, de pessoas que não têm dente do siso. Então, por deriva genética, a gente espera que um carácter que tenha maior frequência, ele se mantenha e o que tem menor frequência seja eliminado, né? Então, o que, o nosso cenário, quando a gente fala do cenário atual, é o cenário atual que vem da pré-história, tá? Desde o momento que o humano, ele deixou de ser um herbívoro que a linhagem evolutiva do humano deixou de ser herbívora, há uma tendência evolutiva para a perda dos sisos, mas por deriva genética, né? De forma que vai aumentando a frequência de indivíduos que não tem dentro do siso, e aí há uma tendência desse estado de caracteres fixar, que a gente vai ver isso melhor na aula de deriva genética, certo? É isso que você queria saber, Giovanni, mas não é evolução por seleção, tá? Porque a dente do siso é evolução por deriva genética, porque o dente do siso ele não torna, quem tem dente do siso não é menos adaptado do que quem tem, que aí a seleção a gente tem que pensar nesse cenário, certo? O apêndice, quem não tem, é mais adaptado? Também não, porque na verdade o que acaba acontecendo, você tem a menor probabilidade, essa pergunta só é complicada, Ana Laura, vou te falar. Porque o apêndice estoura e aí deixa a pessoa ficar doente. Sim, essa é uma questão, mas, por exemplo, quantas pessoas você conhece que tem apêndice vermiforme que foi supurado? Não é muita gente. Nem sei o que é isso. É quando o apêndice, ele estoura, a gente fala que ele foi supurado. Ah, é muita, pouca gente. Pouca gente, então a frequência disso acontecer é baixa. Eu sou uma. Você teve? Então, esse grupo, teve mais alguém, pessoal ainda lá? que teve? Eu tive, o meu estourou, foi péssimo. Quase morri. Não, mas é, tem uma chance muito grande. Só que do grupo aqui... Então, professor, quem não tem, se adaptou melhor. Mas, quem não tem, a chance, a probabilidade dele estourar é maior do que se encontrar alguém que não tem, tá? Só que a probabilidade dele estourar é baixa também. Entende? A chance de alguém não ter apêndice vermiforme é muito baixa. mais baixa do que alguém ter supurado. Quem tem, quem tem, uma hora vai estourar, ou não? Não, mas aí tem uma outra questão. Eu já vi um estudo mostrando que, justamente, essas pessoas que tiveram apêndice vermiforme supurado, né, existe uma mudança na capacidade de gestão. Tem uma tendência a pessoa ter uma mudança, porque aparentemente esse apêndice vermiforme ele é como se fosse um reservatório de bactérias que ajudam na digestão. Então, quem não tem se adaptou melhor. Então, mas quem tem, tem essas bactérias que ajudam na digestão. Ah, entendi. Eu achei que quem não tinha, tinha as bactérias. Não, então, quem não tem aperte essas bactérias. Então, depende do que você está ajudando, do que você está aprendendo. Depende. De qualquer forma, o apêndice vermiforme ele é muito mais um indício de que a evolução não é progressista. Porque se ela fosse progressista, uma estrutura igual a apêndice vermiforme não ficaria no nosso corpo. Quer outro exemplo disso aí? Quando vai formar as gônadas, né, todo mundo é programado para ser mulher. Só que se você tiver o cromossomo Y, você tem um gene SRY que vai mudar a programação. Então, o que vai acontecer? Gônada feminina é interna, né? Quando ativa o SRY, a gônada ela desce. Porque aí vai dar origem ao testículo. E aí, para que isso aconteça, é necessário que haja tipo uma curvatura nos canais diferentes, né? Que aí, no caso das mulheres, vai dar origem a tubulteria, no caso dos homens, vai dar origem aos canais diferentes. E, para poder descer para fora do abdômen, né, essa musculatura que liga o saco escrotal, né, que digamos, é porque o saco escrotal fica fora do corpo, né, mas a ligação abdômen-sacos escrotal, você tem tipo um músculo que forma tipo um pavimento ali. Justamente porque acontece esse processo, essa musculatura pode estar mais fragilizada em algumas pessoas. e aí a pessoa tem hérnia. E no caso do andrógeno? Você fala dos intersexos, por exemplo, os pseudo-hermafroditos e tudo mais? Isso. Então, pode acontecer deles terem SRY e aí o testículo não segue esse caminho. Então, você tem lá os testículos, você não tem a tubulterina, você tem os canais diferentes, tem o testículo, só que ele fica dentro do abdômen. E aí, pode ter junto a isso, a formação de uma estrutura que parece um pênis, mas que pode ser confundida com clitóris, pode inclusive ter até a formação dos lábios. Mas interfere em qualidade ou não qualidade? Normalmente, a pessoa, ela vai ser estéreo. Muito provavelmente, ela vai ser estéreo quando acontece isso. Porque a questão dos testículos, eles ficarem fora do abdômen é porque para produzir espermatozoide, inclusive a partir de regulação hormonal, é importante que os testículos eles fiquem em uma temperatura menor do que a do corpo. Por isso que o testículo fica para baixo, entendeu? E aí, nesse caso, você pode ter uma interferência. Claro que aí, eu fico pensando o seguinte, quando a criança nasce e ela é uma psiodermafrodita, os pais precisam tomar... Agora, eu não sei como que está funcionando, mas os pais decidiam... quais são os nomes que a gente deve usar? Nesse caso, o ideal é... pseudo... Na verdade, esses casos, a gente usa intersexo. 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 A gente nem usa mais, porque a chance de ser um hermafrodita Porque eu vi que não pode mais usar hermafrodita, né? Não, mesmo porque... Não tem mais hermafrodita. É, mesmo porque, assim, a chance de ser uma hermafrodita é muito baixa. É mais provável ser um pseudo-hermafrodita, que a genitália externa fica dúbia, mas na verdade tem gona da masculina ou gona da feminina. Entendi. É como se o reprodutor não terminasse a formação, né? E aí você tem essa que é o mais provável. O caso de hermafrodita, geralmente é quando há uma gestação de gêmeos e aí um dos gêmeos acaba sendo incorporado pelo outro. E aí, o que sobra do gêmeo, na verdade, por exemplo, são dois gêmeos de sexo diferente. E aí a única coisa que desenvolve seria o reprodutor. A genitália. Isso. Entendi. Então, o termo afrodita, mas é muito raro, muito raro. Mas o termo mais correto é intersexo, que é um sexo biológico, né? Então você tem o sexo masculino, o sexo feminino, o intersexo. E aí o intersexo você pode dividir também em vários, tá? Hoje não se fala só em masculino e feminino, também se fala em intersexo. Sim. E o intersexo ainda você pode considerar outros, tá? Parece que são 20, 25 sexos biológicos. Entendi. E aí quando a gente fala em gênero, aí é outra coisa também. Porque gênero é cultural, né? Então você tem o gênero masculino, gênero feminino, mas você tem o os nominários. Tem o gênero para falar em identificação, né? Aí você não fala mais em biológico. Não. Que aí é cultural. Você tem uma questão do gênero que ela é biológica, porque a questão da identidade ela é biológica também, né? Porque a pessoa não se reconhece. É como se tiver essa incompatibilidade cérebro-sistema reprodutor. Não reprodutor, sistema genital. Porque a questão não é com o reprodutor, é com a genitália, né? Que é um descompasso e isso é biológico, porém a construção disso ela é cultural. Porque, por exemplo, por que a mulher, aquela questão lá do Big Brother, né? Do que não pode levar uma pessoa usando vestido no Goiás. Essa é uma questão de gênero que vai saber por que cargas d'água determinaram que vestido é um tipo de marca sígnica do feminino. Professor, deixa eu te fazer uma outra pergunta. é a mulher trans. Ela, quando já fez a cirurgia estética, aí, quando vai falar sobre o gênero biológico, depois da cirurgia, quando eu vou falar do órgão reprodutor, como eu vou falar? É o feminino, eu vou usar a vagina. Sim, porque, no caso, por exemplo, dos transexuais, deixa a gente não estar na... Aí não é uma questão de, por exemplo, de que maneira eu represento masculino ou feminino ou qualquer outra questão aí na sociedade. Mas, qual é a relação cérebro-genitália? Então, por exemplo, eu tenho um cérebro feminino, mas eu tenho um pênis. Quando eu faço cirurgia de redesignação, eu transformo a minha genitália masculina numa vagina. E aí você tem uma, digamos assim, uma coerência entre cérebro-genitália. Mas a estrutura interna muda também? Não, não tem como. A estrutura interna não. Então, aí, exemplo, quando um médico pra um dia vai colocar alguma coisa e você dá um relatório, ele fala como? Ele vai usar o... Vagina? Ele vai usar a vagina. Porque é a genitália. Não tem a ver com a parte interna, porque não é o... Não tem a ver com a reprodução. Tem a ver com o genital. A questão é de genital. É por isso que você usa o termo, né? No caso feminino, nesse caso, que você falou de mulher trans, seria o termo feminino. Entendi. Mas aí, caso eu não tenha passado pela resignação, aí se usa o pênis. É, pra falar do órgão, sim, porque o órgão é o pênis. Mas aí, pra tratar a pessoa, você... Não, é. Por exemplo, o Laerte... Que aí, no caso, o pênis tá lá, né? O caso do Laerte, por exemplo, ele ficou satisfeito só de colocar as próteses, né? Mamárias. Que ele tem o pênis, mas ele tem as mamas. Ele fez... E aí se trata a Laerte. Entendi. Né? Como tem pessoas que fazem, por exemplo, a Ariadne do Big Brother. Do Big Brother, acho que vocês não tinham nem nascido, a maioria de vocês. Ela é... Foi a única mulher trans que participou. Ela fez a cirurgia. Então, ela tem uma vagina. E aí você trata por ela, né? Eu queria saber só o termo mesmo pra usar igual relatório, científico, algo. Ah, sim. É, você vai... A gente sabe como tratar, mas a gente não sabe como relatar. É, se for só o órgão, porque aí você particulariza, né? Mas aí o indivíduo, você tem que tratar pelo jeito que ele, né? Que ele se sente mais confortável, assim, né? Que aí é uma outra... Que é uma questão cultural, né? Mas se tem o pênis, lá é pênis. Entendi. A menos que tenha alguma autodeterminação no hospital, às vezes pode ter alguma denominação mais específica, eu desconheço, né? Mas se é pênis, é pênis, é vagina, é vagina e é genital. Agora, você não vai ter um ovário, por exemplo, numa mulher trans. Isso nem um útero. E aí eu até sugiro que vocês assistam, caso não tenha assistido, a garota dinamarquesa. Porque a questão da garota dinamarquesa, ela foi a primeira mulher trans a passar pela cirurgia, né? O filme retrata essa história. Só que o que aconteceu? Além de fazer a questão da redesignação, nossa, gente, redesignação, do pênis pra uma vagina, naquela época, os médicos achavam que podiam inserir pra fazer um transplante de útero e ovário. E fizeram isso, né? E aí o corpo daquela mulher, dessa mulher trans, não resistiu. E aí no finalzinho do filme eles fazem referência a isso. Que ela acaba morrendo por causa dessas complicações, porque tentaram fazer um transplante de útero nela. Entendi. Obrigada. Que é bacana. Meninos, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó, a gente chegou até a questão dos órgãos vestigiais, certo? Pra não começar um outro assunto, que é a questão do registro fóssil, que aí eu preciso detalhar algumas coisas com vocês, eu prefiro deixar pra semana que vem. Certo? Não tem problema. A gente tem atividade... Tá marcado atividade 5 na semana que vem, né? Não tô doido não, né? Sim, pro dia 13. Certo. Não, beleza. Perfeito. Então, na atividade 5 na semana que vem, eu termino essa parte das evidências, né? Da evolução. E aí a gente começa, se eu não me engano, acho que começa o módulo 2 na semana que vem, exatamente. A gente começa o módulo 2 na semana que vem. E aí eu inicio o módulo 2. Certo? Porque senão não vai adiantar. Porque aí tem uns detalhamentos, já são 10 e 5, eu acho que ia ficar muito pesado. Tá bom? Tá bom? Então, semana que vem, então a gente continua. Certo? Vou para a gravação. Tá bom?